E é isso, Florador! Hoje eu vou falar mais sobre o aplicativo do Decolar. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o cancelamento de vários voos ao fechamento do aeroporto, gerou um monte de dúvida no pessoal. Eu já tenho um vídeo sobre o Decolar e hoje eu vou especificar um pouco mais para tentar deixar vocês um pouco mais tranquilos. Eu acho que a primeira coisa que tem que falar a respeito do Decolar é pela comparação que a internet faz em relação ao Herb e a 1, 2, 3 milhas. O Decolar é diferente nesse aspecto, tá? Enquanto o aplicativo abre aí, o Decolar é uma agência. Então, enquanto o Herb e o 1, 2, 3 vendiam sonho, vendiam algo que não existia, uma possibilidade de uma passagem barata, já que você não ganhava o ticket na hora, o Decolar não. O Decolar vende e você recebe o ticket na hora, tá? Esse é o principal aspecto. O aplicativo, ele é muito parecido com o SART. Então, ali em cima, igual estava passando, você tem a opção de hospedagem. A partir do momento que você faz uma busca, eu busquei ali por Florianópolis, né? Ele traz todos os hotéis para vocês, tem uma série de filtros. Nesses filtros, você pode indicar se você quer um hotel, se você quer uma casa ou um apartamento, muito do estilo Airbnb, ele já está bem preparado para isso. E sempre tem opções ali para a direita para você visualizar os resultados mais importantes ou o que ele sugere ali para a gente, né? Mas o Decolar, eu já uso desde 2016, eu acho, ou um pouco antes, e eu nunca tive problema. Não significa que você não vai ter problema com ele, mas os problemas são diferentes, tá? Porque, primeiro, eles existem. Lá na Argentina, quando eu estive lá no começo agora de 2024, eu vi várias lojas da Decolar no shopping. Então, eles estão muito grandes, sabe? Eles têm loja física, eles têm tudo, são agências, né? E eles permitem comprar não só passagens aéreas e hotel, mas tem os tickets também. Você pode comprar passeio, translados, alugar carro. Então, é um aplicativo bem completo, tá? E tudo isso gera na hora. A partir do momento que você compra, em um, dois minutos, pela minha experiência, geralmente eu já recebo esses tickets, tá bom? Então, olhando aqui, os passeios que eu comentei ainda em Florianópolis, você já pode deixar a maioria dos ingressos comprados. Aqui nos ingressos tem ainda uma diferença, tá? Que pode trazer algum tipo de problema. Dependendo de onde você comprar o ingresso, se já existe uma integração automática, você recebe o ticket na hora. Se for uma agência, às vezes é um passeio que não tem integração, né? Sei lá, um passeio de barco com um pescador. É uma agência que faz isso. Daí, geralmente, você precisa ir fisicamente numa agência local, pegar o ingresso, pra daí você conseguir fazer o passeio de barco, entendeu? Mas, quando é uma atração bem turística, assim, geralmente essa integração já existe. Ainda no aplicativo, você consegue dar uma olhada ali em todos os textos. Ele mesmo diz por que você deve comprar, quais cuidados você tem que ter, o que é uma agência de viagem, pra quem você reclama, pra quem você não reclama, esse tipo de coisa. Outro ponto aqui, ó, vamos buscar a passagem aérea. Quando você informa a origem e o destino seu, você vai escolher o melhor voo, né? Já tô um pouco me adiantando um pouco. E depois que você compra, como eu disse, você recebe o ticket. Mas não é simplesmente um PDF que você vai receber. Não é simplesmente um e-mail. Com esse ticket em mãos, tem um código localizador. Então, se você comprou um voo da Azul, da Latam, da Gol, da Lufthansa, da American Airlines, de qualquer empresa, a partir do momento que você tem esse código na mão, se você abaixar o app oficial daquela empresa, o voo já vai estar lá. Então, a garantia é essa, né? Tipo, você consegue, no mesmo instante, praticamente, ter o voo no aplicativo da sua confiança, que é o aplicativo da companhia aérea. Então, aqui fiz uma pesquisa só pra ilustrar. Tem os voos mais baratos. É bem importante você ver ali, bem no meio, que tá escrito uma parada, né? Às vezes, são várias paradas. Quando você clica, ele te diz exatamente o itinerário que o avião vai fazer, por onde ele vai passar, quanto tempo ele vai ficar parado. Às vezes, tem um ponto de exclamação. Isso significa que você vai ser obrigado a trocar de aeroporto. Geralmente, é uma passagem mais barata, mas, ao mesmo tempo, é bem mais complicado pro viajante, né? Tem que se deslocar por terra de um ponto a outro da cidade. Mas, o aplicativo é bem fácil de utilizar. Ele já conta com uma inteligência artificial, que eu vou gravar depois um vídeo só pra isso, né? Eu quero mostrar pra vocês. Podem ver que, às vezes, dá uma engasgadinha. Apesar de estar no Arfi, ele demora um pouquinho, mas ele é bem tranquilo, tá? Aqui, dá pra ver, né? Qualquer destino também tem passeios pra fazer, mesmo em cidades de fora. Esse, ele me sugeriu, porque eu já tenho uma viagem marcada pra Londres, então, ele sempre fica me mostrando, né? Ah, complemente sua viagem. Compre isso, compre aquilo pra sua viagem. Ele facilita muito a nossa organização da viagem. É bem interessante. Ano passado, eu fiz uma viagem pra Disney, e tudo eu comprei por dentro do decolar. E eu tinha acesso a tudo em um aplicativo só. Desde os tickets do parque, até a viagem, o hotel, foi bem simples, tá? Aqui, os favoritos, eu não faço voo recorrente, então, eu não tenho nada disso. Também, nunca repito hotel, né? Poucos lugares eu vou. Ele mostra aqui nas minhas viagens a próxima, né? Que eu tenho. Ele mostra também quais eu já fui. Então, ali, recentemente, né? Em janeiro, a gente foi pra Buenos Aires. Antes disso, eu fui pra Porto Alegre. Depois, Orlando. Las Vegas. Então, o aplicativo guarda todo esse histórico. O que facilita demais. E agora, aproveitando que eu mostrei ali, eu vou continuar navegando no aplicativo, né? Porque tem essa parte legal do passaporte global. Quanto mais você compra, mais pontos você ganha. Eu já estou no nível global, que tem bastante vantagem. Mas, né? Você tem um longo caminho ali. E, enfim, né? Essa parte dos passeios aí, eu já mostrei. Mas, como eu falei de Porto Alegre, eu acho importante trazer à tona o problema que nós estamos tendo com a enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Que afetou demais Porto Alegre. O aeroporto Salgado Filho foi fechado por 30 dias. ele ia reabrir somente final de maio e já solicitaram mais 90 dias de aeroporto fechado. Isso causou um transtorno gigante na malha de aviação brasileira. Então, o aeroporto de Porto Alegre, se tudo der certo, só vai reabrir em setembro. E as pessoas estão culpando o decolar ou fazendo um bus porque tiveram passagem remarcada, daí acaba tendo problema com o hotel. Afinal, os hotéis lá em Porto Alegre estão embaixo da água. Mas não é algo que o decolar consegue fazer. Muito pelo contrário, como é uma urgência nacional, eles estão juntos lá mandando doações, eles estão juntos trabalhando com as companhias aéreas, principalmente, muitas delas já se adequaram aonde você consegue trocar o voo para um aeroporto próximo totalmente gratuito, pedir reembolso total também. A maioria das companhias aéreas já está fazendo isso. Então, é um trabalho que o pessoal tem feito por conta dessa urgência nacional. Não é culpa do decolar, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês. o aplicativo precisa mexer, mas eu, de novo, nunca tive problema e realmente recomendo o decolar.com. E é isso, pessoal. Um vídeo bem rápido, bem curtinho, mas explicando um pouco da situação atual e mostrando um pouquinho como que o aplicativo funciona e trazendo de novo sempre a minha experiência, tá? Não significa que vai ser a sua, mas é a maioria da experiência, eu acho que, sei lá, 90% ou 95% dos usuários do decolar. Beleza? Se você gostou, deixa teu comentário, compartilha o vídeo, dá um joinha e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque a gente já somos 12 mil exploradores, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.